Porque prevenir continua a ser o melhor remédio. Enfermagem 1º e ao lema da candidatura de Ricardo Silva à secção regional da Ordem dos Enfermares concorre com o apoio do candidato bastonário Germano Couto. As eleições estão marcadas para 12 de dezembro e na Madeira votam 2 mil enfermares. Esta lista de candidatos à secção regional da Ordem dos Enfermares quer colocar a previsão em primeiro plano independentemente de outros interesses pessoais ou ideológicos. Assumem-se como um grupo de vários contextos e saberes. As mais diversas experiências e saberes reunidos na nossa lista temos desde peritos, jovens e portanto somos uma candidatura de enfermeiros que gostam da sua profissão. Sem roturas drásticas com a atual direção, esta candidatura pretende melhorar a visibilidade da profissão. Querem ao nível de políticas de saúde ter um papel mais preponderante. Se os enfermeiros pudessem ser ouvidos, teríamos certamente, seríamos uma mais-valia nos postos de decisão e poderíamos ajudar neste momento a minorar e a conseguir ganhos de eficácia no sistema de saúde com as nossas ideias, com os nossos projetos. A precariedade na profissão existe e é algo a combater. Esta candidatura vai lutar para que os padrões e a qualidade da enfermagem subam e que os enfermeiros tenham na prática um nível de decisão que já existe na lei. Passa também por serviços com organizações diferentes, nomeadamente por vezes quando o serviço não está convenientemente organizado, há gastos e o enfermeiro não consegue focar o seu trabalho no cliente. Esta é uma candidatura nacional de apoio ao candidato a bastonário Germano Couto. No terreno já existem duas listas e há uma terceira que por agora não passa de uma intenção. As eleições são a 12 de dezembro e votam na Madara 2 mil enfermeiros.